Olá meus irmãos, boa noite, começando mais um vídeo para o canal na casa do pai, um vídeo de oração, a oração da noite, boa noite para você que está chegando aí agora no canal, que está tendo o primeiro contato com esse canal, o canal na casa do pai, um canal simples, mas objetivo dentro do poder da palavra de Deus, dentro do poder que as escrituras do Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina em Salmos 23, em Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nós precisamos orar com autoridade aquilo que a palavra fala a nosso respeito e com fé, porque se nós cremos, veremos a glória do Senhor manifesta no que estamos pedindo em oração. Hebreus 11,6 vai nos dizer que ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Hebreus 11,1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê, ou seja, eu tenho que gerar dentro de mim essa certeza daquilo que eu estou pedindo ao Senhor que há de se manifestar. Porque Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em algumas versões, nada me faltará. Se é nada, é eu não ter necessidade de nada. Se eu estou enfermo, eu vou orar com autoridade, com poder, no nome de Jesus Cristo ter aquilo que eu preciso. Porque se eu estou enfermo, Isaías 53 já vai nos dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. E o castigo nos traz a paz, Ele levou sobre Ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Precisamos orar dentro da palavra. Então, você possa receber agora esta oração e de fato receba no nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus já pagou na cruz tudo que outrora nos condenava. E também levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e dores. Então, vamos orar esta oração da noite. Peço também você, antes de receber esta oração e de orar comigo, que compartilhe. Deixe aí a sua mensagem de apoio, deixe o seu like. O objetivo do canal é levar a mensagem de Cristo até que Ele venha. Amém? Então, que você possa me ajudar a levar esta oração a outras pessoas. Amém? Então, vamos orar no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor nesta hora. Pai, a cada ouvinte, Senhor Deus, ó Pai, desta oração. Pedindo no nome de Jesus Cristo, segundo aqui a Tua Palavra, fala em Salmo 23, no versículo 1. Primeiro, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, ó Pai, saúde, Senhor Deus, sobre o Pai o enfermo. Quero declarar, Senhor Deus, ó Pai, a provisão, Pai, Senhor Deus, nas finanças. Ó Pai, neste negócio, nessa empresa, nesse empreendimento, neste projeto. Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar, Senhor Deus, ó Pai, a libertação, Pai, Senhor Deus, desta pessoa, Pai, que está me acompanhando. Seja qual vício que ela estiver sendo tomada, Senhor Deus, ó Pai. E não, Senhor Deus, está aguentando, Senhor Deus, ó Pai, Senhor Deus, dizer não. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que, Senhor Deus, ó Pai, ela receberá o toque do Senhor Jesus Cristo. O toque que cura, o toque que liberta, o toque que sara, o toque que restaura, o toque que muda a história. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo sobre esta vida que está me ouvindo nesta hora, Pai, esta oração. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a paz no seu espírito. A paz, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, na sua alma. Retira, Senhor Deus, agora toda a acusação da mente. Toda a acusação do Pai, nosso inimigo, Pai do diabo, na sua mente. O diabo não tem poder sobre a mente desta pessoa que está me ouvindo. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Pai, a libertação, Pai, Senhor Deus, na mente desta pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esse aguilhão, Pai do inferno, Senhor Deus, que está aprendendo, Senhor Deus, ó Pai. Pai, a mente desta pessoa, Pai, de ser liberta. Em nome de Jesus Cristo, seja arrancado agora pelo poder do Teu nome, Senhor Jesus. Pelo poder e autoridade que o Senhor me delegou como ministro da Tua palavra, segundo a Tua graça, misericórdia e bondade. Por isso, eu creio no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que esta pessoa está sendo tocada agora. No nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz em João 8, 32. Pai, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8, 36. Pois se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A Tua palavra diz em Filipenses 4, 13. E posto todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora, Pai. A cura, a libertação, a salvação. Ó Pai, o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, que é uma promessa da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, a libertação, Pai, Senhor Deus, dos filhos nas drogas, nas prostituições. Ó Pai, no adultério. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa enfermidade que está assolando essa vida. Pai, bata de retirada agora no nome de Jesus Cristo. Pai, a Tua palavra, Pai, diz em Salmo 91, 7. Que mil cairão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas você não será atingido. Eu não serei atingido. A Tua palavra também nos diz em Salmo 91, 11. Que o Senhor dá a ordem a Teus anjos, a Teu respeito, a nos guardar em todos os nossos caminhos. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor nesta hora, porque a Tua palavra, Pai, é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é imutável. O Senhor não muda o Seu amor para conosco. O Senhor não muda o Seu amor para a Tua igreja. Por isso, Pai, eu Te agradeço. Eu devolvo ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Abençoa, Pai, este ouvinte. Toca nele, Senhor, nessa hora, Pai. Libera, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, uma unção diferenciada sobre, Senhor Deus, Pai, essa vida. Que haja testemunho, que haja transformação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória. Por isso, Pai, eu Te agradeço, porque eu creio, Pai. Eu creio no Jesus Cristo que me salvou. Eu creio no Jesus Cristo que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Que assim também estará tirando das trevas muitos que estarão ouvindo esta oração, Pai. E trazendo para a luz, para a luz da Tua palavra, para a luz do reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, recebam esta oração. No nome de Jesus Cristo. Tenha fé, porque há poder no nome de Jesus Cristo para mudar a sua história. E eu termino esta oração dizendo novamente, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Tudo o que precisamos já está liberado no mundo espiritual da parte do Senhor para a nossa vida. Precisamos ter fé, orarmos, crendo o que já recebemos do Senhor que precisamos. Seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja uma libertação de um filho nas drogas, na prostituição. Seja um casamento que está destruído, seja o que for. Jesus Cristo tem o poder para mudar a história. Mas você precisa fazer a sua parte de ir até Ele, de ir até o altar do Senhor. Se humilhar no altar do Senhor e pedir o seu favor e a sua ajuda. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço do canal Na Casa do Pai. Tchau, tchau.